Hora do recado do Tela, espectador 3399, 111, 1443, tá aqui ó, ó lá, ih, já fotografaram a dancinha, ó lá, ó lá, aí sim, hein, boa tarde, Nico, estamos ligadinhos na melhor dancinha, há pouco, a sua filha? Ah, filha dele, como é que Deus faz milagre, rapaz, olha que mocinha linda, deixa eu ver a mãe dela, ah, mas a mãe dela é linda, tá explicado, Lamonier, Ah, puxou que pai? Cara do pai, que o senhor te livre e te guarde, minha filha, é, estamos ligadinhos na melhor dancinha, manda um abraço pra Micaele, que está aqui dançando com você, e o emoji tá rindo, a Micaele, olha lá, tava todo mundo dançando, tamo junto, quem tava falando aqui é o doutor Delmario Lopes, falou assim, voltou dançando com força total, é o Gabigol colocou aí, foram quantas músicas, nove? Que misericórdia, boa tarde, Nico Mendes, Felice e equipe, um abençoado retorno de férias e um resto de ano abençoado, guerreiro, bora que hoje é mil, abraço a vocês, amém, ó Belaí, tamo junto? Olha lá, ó, eu quero essa foto aí, hein, é, eu fazendo lá, ó, é, que dá tiro pra cima, eu tô falando que é Deus que manda em tudo, rapaz, boa tarde, Nico e toda a equipe do BG, É, esses camaradas aqui são pesados, bem-vindo de volta depois das férias, bem merecidas, bem aproveitadas, né, que férias foram duas semaninhas, né, Lamone? Hã? Passou rápido demais, é, manda um abração pra minha esposa André Souza, meu irmão, GFT Gabriel, o GFT? GFT é gente nossa, alô, GFT, tá sumido, garoto, e meu pai Adilson, que mora no bairro São Pedro, vocês são nota mil, Anderson do bairro São Paulo, em GV, balança, diz o Anderson, Viva o bairro São Pedro, balança, tamo junto, eu tô lá, ó, tamo junto, voltei, filho. Boa tarde, meu amigo Nico, estou ligado no Balanço Geral, sou o Eduardo de Revés do Belém, tenha um ótimo dia, manda um abraço pra nós de Revés, Alô, Dudu, viva a Revés do Belém, tamo junto.